Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Só que nunca foi o bastante, porque cê sempre me batia. Achava que enquanto eu tocasse eu prolongaria sua vida. E naquele dia eu havia vencido, e tinha conquistado o primeiro lugar. Diga por que não está feliz com isso, até quando eu preciso tocar? Até quando isso vai acontecer? Me diz até onde eu preciso chegar? Porque você sempre levanta essa mão e cria hematomas que não vão curar. Palavras foram ditas, uma frase maldita, a minha mente pede pra que alguém me socorra. Já não vejo saída, me cansei dessa vida, cheio desse inferno, então que você morra. Essas palavras tiveram poder, pois no outro dia ela veio a morrer. E eu juro que hoje nem eu entendo, sua morte gerou um trauma impossível de se curar. Pois não escuto o barulho daquilo que eu estou vendo, e sempre vejo seu rosto quando eu tento tocar. Eu já não consigo escutar, o talento que há tempo se perdeu. Não sei como vou me encontrar, se uma parte minha já morreu. Eu só queria tentar como antes, fazer o que meu outro eu não fez. Por isso eu imploro outra chance, me deixe recomeçar outra vez. O mundo ficou preto e branco, e eu já não vi a mais sentido, mas o grito da primavera, trouxe consigo seu sorriso. Só que desculpa, pois mesmo que eu queira eu já não consigo tocar. Eu tive um passado que afetou o futuro de me tornar o melhor pianista. Não imaginava que uma garota faria eu subir de novo nesse palco. Já que eu não escuto aquilo que eu toco ou te acompanharem ficando ao seu lado. Só que eu me lembro muito bem do que eles sempre me chamavam. Um mero escravo da mãe metrônomo que já foi utilizado. Ansiedade aperta meu peito, não penso direito, só que você consegue fazer eu focar e tocar livremente. Eu imploro pra que minha alma descarregue, a morte observa e sempre carrega. Aqueles que eu começo a me importar, uma doença gera tragédia e leva quem eu me importava pra outro lugar. Essa é a última vez que aqui eu tocarei, eu juro que eu não vou esquecer. A melodia vai tocar, vai sopro o vento levar. Independente de onde esteja, eu penso que alcance você. Eu já não consigo escutar, o talento que há tempo se perdeu. Eu sei como vou me encontrar, se uma parte minha já morreu. Eu só queria tentar como antes, fazer o que meu outro eu não fez. Por isso eu imploro outra chance, me deixe recomeçar outra vez. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A sua mentirinha veio. Oh, 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 oh. Irá voltar, me trará meu sorriso outra vez Só mentira em abril vou carregar De vocês juro que não esquecerei Eu só queria tentar como antes Mas ver o que meu outro eu não fez Por isso eu imploro outra chance Me deixe recomeçar outra vez Eu já não consigo escutar O talento que há tempo se perdeu Não sei como vou me encontrar Se uma parte minha já morreu